Eu dediquei toda a minha vida ao desenvolvimento de equipamentos médicos, particularmente ventiladores pulmonares. O quadro da falta dos ventiladores pulmonares na verdade é mais grave do que a gente consegue, a maioria das pessoas consegue enxergar porque são equipamentos muito complexos e muito caros. Temos uma demanda de milhares de equipamentos. E a indústria de equipamentos médicos, de ventiladores, por exemplo, ela não produz milhares. Ela está preparada para produzir na casa de centenas. Esse projeto tem um desafio enorme, porque a gente precisa ao mesmo tempo construir algo em um tempo muito rápido, com características de um protótipo, obviamente, só que ao mesmo tempo a gente precisa pensar em uma escalabilidade disso. Então o trabalho que a gente tem de integração entre hardware e software é algo completamente ímpar. A gente precisa de um equipamento robusto e um equipamento seguro para que a gente possa desenvolver a ventilação mecânica chamada protetora. O VentiFlow, ele é um sistema de ventilação de fluxo contínuo, limitado à pressão, ele é ciclado a tempo, o que dentro da sua concepção ele já é intrinsecamente seguro. O pensamento sistêmico do designer foi fundamental nesse projeto. Desde entender claramente da onde estamos partindo, que são as necessidades clínicas, passando então pela pneumática, tecnologia, usabilidade e UX, até definir claramente o processo produtivo, que no nosso caso está resolvido através de empresas certificadas pela Anvisa. Não tem incentivo maior da gente ter a honra de poder, de certa forma, colocar todo o nosso conhecimento em busca de algo que vai ajudar tanta gente num momento tão difícil que a gente passa. A oportunidade de poder realmente utilizar o conhecimento adquirido durante décadas para oferecer uma solução nos dá uma sensação muito boa de dever cumprido e de que a gente parece que esteve se preparando durante todo esse tempo, na realidade, para poder agir agora. Música 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 Música